Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês como vocês estão vendo aqui na minha mão Pra vocês aprenderem como que faz essa delícia aqui, tá? Se você é daqui do estado de São Paulo conhece como biliscão ou goiabinha Agora você que é de outro estado não sei, conhece como outro nome, mas vocês estão vendo aí Essa delícia de biscoitinho Então gente, sem enrolação, fiquem aí com o vídeo, espero muito que vocês gostem, tá? Esse vídeo, essa receita não foi eu que fiz, tá? Essa receita da minha mãe, ela ensinou, ela não apareceu no vídeo, mas ela ensinou, tá bom? Então gente, espero muito que vocês gostem do vídeo, então fiquem aí com a receita, tá? Então gente, é isso, eu vou ficar aqui comendo essa delícia Bom gente, eu vou filmar aqui pra vocês, minha mãe que vai fazer, tá? Só que ela não vai aparecer, mas eu vou filmar ela, tá bom? Fazendo Aqui tem três xícaras de farinha de trigo, tá bom? Agora ela vai colocar três quartos de açúcar refinado E agora ela vai colocar dois ovos É super fácil gente, essa receita, muito fácil Colocando os ovos E agora A margarina, gente Ela vai colocar margarina também Ó gente, agora ela vai colocar aqui uma xícara de margarina, tá? Temperatura ambiente, melhor, tá? E gente, a quantidade de ingredientes vai estar lá na descrição do vídeo, tá? Lembrando que vai estar na descrição direitinho pra vocês pegarem lá, tá bom? Agora minha mãe vai mexer, a gente vai misturar bem Tá? E vai sovar Aí depois que ela misturar bem aqui e sovar bem Aí eu volto aqui Olha gente, a minha mãe já sovou bem a massa Ela fica, gente, igual aquelas massas de torta, por exemplo, de torta doce Tipo aquela massa podre, né? Ela fica bem assim Você vai mexer bem Ela vai se formar tipo uma farinha assim Né? Tipo uma farofinha Depois ela vai se unindo e vai se formar essa massa aqui E aí você sova bem, tá? Pra ficar desse jeito aí, tá vendo? Ela tá fazendo Agora ela vai por dentro do saquinho, gente Vai levar por 15 minutos na geladeira, tá? Vai levar essa massa pra descansar na geladeira por 15 minutos Daqui 15 minutos, gente, que eu volto, tá bom? Pra mostrar pra vocês Na geladeira, tá, gente? Não é no príncipe, na geladeira é normal, tá? 15 minutos Então, daqui a pouco eu volto Gente, já se passou 15 minutos, tá? Aí você vai colocar farinha assim No seu, farinhar seu balcão, tá? Sua marma, sua pia O que você tiver aí Aí vai dar uma sovada de novo na massa Tá? Ela vai ficar bem geladinha Depois desses 15 minutos Aí você vai Sova outra vez Tá? Ceboleia ela assim Agora vai Ela vai colocar mais um pouquinho de farinha, gente Pra não grudar a massa aí na sua bancada Entendeu? E é esse procedimento que você vai fazendo Aí ela vai dividir a massa Aí na sua casa você também divide a sua massa Aí vai abrir com o rolo a massa Entendeu? Pra até obter uma massa fininha Você abre Esse eu amo, gente Esse Não sei como você fala no seu estado Beliscão Eu conheço como beliscão e goiabinha Não sei como que Aí no seu estado que você mora Se você for do estado de São Paulo É beliscão ou goiabinha Agora os outros estados eu não sei Mas é uma maravilha Eu amo esse biscoitinho Aí, gente Quando Já daqui a pouco eu volto Ela vai abrir Tá bom? Quando tiver aberto certinho Eu volto Tá bom? Vou mostrar pra vocês Bom, gente Ó A minha mãe já deixou aqui nessa espessura Tá? Aí ela pegou uma régua E cortou o rebabinho Tinha o quadradinho Mas aí você faz só se você quiser Na sua casa Entendeu? Aí a gente gosta nessa espessura mais fina Não é necessário Só se você quiser A gente gosta assim Entendeu? Agora a minha mãe vai Cortar aqui Os quadradinhos Pra vocês verem aí Ela faz dessa forma Tá? Mas aí se vocês Não precisa estar usando régua Aí se vocês não quiserem É que ela gosta Tá? Usar régua Ela faz dessa forma Tá vendo? Se você tiver também Com esse cortador Aí você pode estar usando Cortador também, gente Ó Aí fica esse quadradinho Nessa espessura E a goiabada, gente Olha Corta Mais ou menos desse jeito Entendeu? Que é melhor Fininho Depois você pica ela assim Quadradinho Igual a minha mãe fez aqui Tá vendo? Ó Presta atenção Como é que ela dobra, gente Tá vendo? Ela faz como se fosse um triângulo Depois ela junta as duas pontinhas E com Forma, gente Ó Dessas baixinhas Untada, tá? Com margarina e Farinha de trigo Ó Tá vendo? Tá bom? Ela vai fazer Vou mostrar mais uma Aqui pra vocês verem Presta atenção, gente Como é que fecha Como é que fecha, ó Junto a ponta Aperta bem E fecha com a outra ponta Tá vendo, gente? Fica lindo Fica perfeito Essa goiabinha Lindo mesmo Aí, gente Ela vai terminar aqui de fazer Tá bom? Porque é esse mesmo processo, tá? Como demora um pouquinho Aí ela vai fazer Quando tiver aqui Aí eu volto pra gente levar pro forno Tá bom? Então Vou mostrar só mais esse pra vocês E é desse procedimento, gente Tá bom? Faz assim com todos Deixa um espacinho de um dedo Tá bom? Ó, na forma igual tá aqui E vai fazendo aí na sua casa Tá bom? E daqui a pouco, gente Eu volto Quando ela terminar aqui De fazer as outras Tá bom? Então até já Bom, gente É Já finalizamos, tá? Ela deu essa forma aqui grande E mais essas duas aqui, ó Porque eu não tenho a forma assim maior que essa Então dividindo nessas duas formas, tá bom? E, gente Vocês estão vendo esse coração? Que ficou nele? Eu vou aproximar aqui pra vocês verem Tá vendo? Eu usei esse carimbinho aqui Que já é próprio pra isso Pra você usar na massa Aí Ficou essa Essa pontinha aqui da massa, né, gente? Pra ela ficar bem apertada Você vai pegar o carimbinho E vai apertar, entendeu? Aí já fica aquele Dá aquele toque charmoso, bonitinho E E não vai abrir Não ter perigo de abrir a massa Quando estiver assando, tá bom? Agora, gente Eu vou levar pro forno A 200 graus, tá? E quando estiver pronto, gente Eu volto Gente, eu voltei, ó Já saiu do meu forno, tá? Ficou assim Vocês estão vendo que tem alguns assim, né, gente? Que saiu a goiaba pra fora É porque Algumas goiaba que a gente colocou Ficou muito grande, sabe? Assim, um pedaço Então você corte menor Vai ficar melhor E também Eu sugiro que vocês façam com a goiaba da cascão Que com a tradicional Ela é mais mole E a cascão é mais durinha Senão fica mais líquida E consegue Esparramar igual Fica esparramando igual essa, entendeu? Agora eu vou provar uma dessa Pra vocês verem, gente Que tá maravilhoso, tá? E, gente O meu, assim É rápido O assar Pra ele assar no forno, assim É rápido Você fica de ouro Entre 20 e 25 minutos, tá? Então eu não vou dar temperatura, né, gente? Como eu sempre falo Varia de forno pra forno aí, tá? Agora eu vou mostrar pra você aqui Um que fica Fica mais ou menos assim, gente Ó Quando você Abriu o forno E você dá uma olhada Que ele tá Assim, moreninho embaixo Moreninho, claro Porque ele tá No ponto de tirar, entendeu? E ele, gente Só vai ficar Durinho assim Com o crante Quando esfriar Porque ele fica Porque ele fica Mole quando sai do forno, entendeu? Depois de pronto Que ele fica durinho Agora eu vou Provar pra vocês verem Bom, gente Tô aqui com a goiabinha Vou provar essa delícia Pra vocês verem Escutar aí a crocan Se tem uma ideia Como fica Ó Muito bom, gente Eu recomendo muito Essa receita Se você seguir direitinho Passo a passo Vai dar tudo certo Entendeu? Vai dar tudo certo E quando ela não está derretida Gente, ela fica assim Nessa Tá vendo? Com a cascão Ela fica desse jeitinho Que tá essa Essa aqui ficou perfeita Aqui teve algumas Que ficou grandes demais Então a gente acabou Falhando nessa parte Né? Muito grande Mas se você cortar o tamanho certo Ela fica assim Inteirinha E com a goiabada Cascão Tá? Então foi nesse vídeo Gente Aí você deixa esfriar Aí você guarda num pote Num atapoeiro Fechadinha com tampa Tá? E dá tudo certo Siga aí o canal Se inscreve aí Tá bom? Deixa muito like No vídeo Se gostar Tá? E gente Foi esse o vídeo Tá? Um beijo Até o próximo vídeo Ah, e meu Instagram Tá passando aí também Tá? Então é isso